Porque não é suficiente simplesmente chegar para um time e dizer colaborem, porque as pessoas não colaboram. Você precisa criar um ambiente, criar uma cultura, ter um mindset e demonstrar a você mesmo que a colaboração é um dos pilares fundamentais. É muito mais um network que uma pirâmide. Olá, que prazer enorme. O programa de estreia do Digitox Now no pilar Digital World e New Economy. E para estrear de forma brilhante, a gente vai conversar com o italiano mais brasileiro que eu conheço, uma das pessoas mais cultas e interessantes com quem eu convivo e um dos executivos que eu mais admiro, que é o Fede Grosso. Ele é CEO da Adobe. Então, Fede, é um prazer enorme estar aqui conversando com você e você ter aceito o nosso convite. Conta um pouquinho para a gente sobre você. Eu sei que você tem inúmeros interesses, você é uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Então, conta aí. Eu sei que você gosta de cinema, de ler cultura em todos os graus. Quem é você? Conta para o povo aí. Oi, Marta. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. O Recíproco é verdadeiro. Uma das pessoas com quem eu mais gosto de conviver, trocar ideias. Cada nossa conversa, eu saio um pouco mais inteligente, eu me sinto. E em relação a mim, a história é muito simples. Eu sou italiano, nasci lá, fui criado lá, passei quase metade da minha vida na Itália e daí comecei uma carreira internacional, que me trouxe para Londres, para os Estados Unidos e, nos últimos 13 anos, para a América Latina, com base em São Paulo. É uma carreira em tecnologia, mas que começou com a Yahoo, o Yahoo dos primeiros anos, lá em 97. E entrei por ter estudado ciências políticas. Então, eu tenho um background de humanas muito forte e que, de uma certa forma, a gente pode até discutir disso, foi um verdadeiro superpoder para mim. Em termos dos meus interesses, dos meus hobbies, você antecipou um pouco. Eu gosto muito de ler. Eu acho que livros são um investimento mais barato que existe no planeta, é aquele que dá um retorno maior. Você lê um livro, encontra uma frase que pode mudar a sua vida. Acho que isso justifica a compra de livros ou de audiobooks, depende de como as pessoas gostam de consumir conteúdos. Eu gosto muito de cinema, foi parte dos meus estudos na universidade. E, claramente, para mim, tudo o que é cultura, no sentido mais amplo do termo, é algo que me fascina, seja ela em música, seja a cultura gastronômica. Eu acho que o ser humano tem uma riqueza, em geral, tão grande, a ser explorada. E eu acho que é quase um quebra-cabeça que você vai montando em relação a culturas e a nossa história. Se você começa a visitar mundos que são diferentes, algumas vezes até divergentes, ou que parecem não ter muito a ver um com o outro. Mas, justamente, esse encontro entre mundos, que é algo que extremamente me fascina, eu desenvolvi um certo talento em juntar, como a gente já teve a possibilidade de ver, de juntar muito diferentes pessoas que vêm de mundos diferentes e criar algo ou divertido, ou interessante, ou único, como a gente teve a oportunidade de fazer recentemente nos nossos podcasts. É bem interessante mesmo, porque eu conheço você, e você faz todas essas coisas, você toca, inclusive, eu me identifico muito com você, eu tocava piano antes, você toca hoje guitarra, você cozinha, você gosta dos prazeres, da culinária, dos sabores, da família, dos esportes, e aí toda essa bagagem que você tem, de viagem, toda essa bagagem que você tem, eu queria saber como é que isso afeta o seu estilo de liderança. Eu sei que você é um líder que é adorado pelos seus colaboradores, você consegue ter um grau muito próximo deles e, ao mesmo tempo, um respeito, uma admiração muito grande deles, e consegue resultados incríveis. Então, eu queria entender como que tudo isso faz parte da sua receita de liderança, o que você acha importante, os principais pilares daquilo que você faz como líder. Eu acho que, com certeza, o fato de ter vivido várias experiências ao longo da minha carreira, em vários lugares do mundo, com certeza aumentaram o meu grado de empatia para situações diferentes e me permitiram de virar um pouco um tradutor de culturas. Então, eu sempre trabalhei em multinacionais, mas nunca necessariamente no centro, no headquarter. Então, fazer essa ponte entre culturas, que sejam Estados Unidos, Inglaterra, outras partes da Europa, como os países onde eu atuo, é um papel muito importante. E, talvez, uma das coisas que hoje um corporativo global mais esteja demandando, a questão de entender as nuances locais, porque existem. Algumas vezes são culturais, algumas vezes são de maturidade do mercado, mas são muito dinâmicas. Então, acho que isso é importante. No meu papel latino-americano, o que me ajuda, obviamente, sendo um europeu, é ter uma visão que é um terceiro olhar sobre as situações locais e, talvez, conseguir vestir várias camisas, que sejam do México, da Colômbia, do Chile, do Brasil, sem necessariamente ficar muito barrista, muito só focado na realidade que conheço. Então, com certeza, eu diria, capacidade de traduzir várias culturas, vários mundos, é fazer eles se encontrar. Curiosidade, acho que isso é um motor maravilhoso de qualquer tipo de liderança, é um motor que anima as pessoas. Se você tem curiosidade, naturalmente, você tem entusiasmo. É muito difícil achar uma pessoa curiosa que não tenha entusiasmo, seja entusiasmo intelectual, até entusiasmo físico. As pessoas curiosas vão, querem conhecer. Eu vejo nas tuas viagens, Marta, muito disso. Quando viajo com você pelo Instagram, tem uma grande curiosidade que acho que é muito forte. E, no específico da liderança, do que estou tentando melhorar, depois dos meus 27, quase 30 anos de carreira em tecnologia, hoje em dia, claramente, o foco no talento é na multiplicação do talento. O paradigma antigo de comando e controle vem muito com a questão, vamos criar uma posição e vamos achar a pessoa certa para aquela posição e vamos fazer essa pessoa fazer aquilo que essa posição demanda. Acho que é muito limitativo. Acho que por isso que as pessoas, algumas vezes, principalmente nos corporativos, podem se sentir um pouco amarradas. E o papel do líder é, eu acho, liberar as pessoas, assim que todo o talento possível seja trazido pela mesa. Como a gente estava falando, eu gosto de tocar, gosto de cultura, gosto de música, gosto de ler, o que isso pode enriquecer a minha atual posição? E será que eu encontro alguém na minha liderança, na minha própria liderança em cima de mim, que entende que isso é um asset e não simplesmente um hobby ou algo a ser descartado? Então, acho que, com certeza, isso é o último ponto que eu queria resaltar e a importância da colaboração. Parece quase básico, quase um clichê, mas eu acho que num mundo tão de complexidade, dinâmica, como a gente vive, ninguém tem a resposta. Existem várias partes dessas respostas que a gente tem, como resolver problemas tecnológicos, como fazer um avanço social e tudo isso, porém a resposta é quase distribuída em vários setores, com vários especialistas. Então, a capacidade de criar um ambiente que fortaleça e permita a verdadeira colaboração. Porque não é suficiente simplesmente chegar para um time e dizer colaborem, porque as pessoas não colaboram. Você precisa criar um ambiente, criar uma cultura, ter um mindset e demonstrar a você mesmo que a colaboração é um dos pilares fundamentais. É muito mais um network que uma pirâmide. É muito mais um organismo com células que uma construção de um prédio onde tem uma cobertura e outros andares. É muito viva a organização moderna. Eu acho que isso é tudo, é onde entra a educação. Eu sempre falo que quanto mais educado, mais conectado a gente é, porque a gente fala mais línguas, a gente fala línguas, eu digo cultura, entender os outros, a culinária é uma língua. E aí, quando você tem uma educação mais ampla, que é o seu caso, gosta de cultura, você conecta com mais gente. E aí flui. E uma coisa que eu gosto muito também, Tete, de falar e que eu acho que você articula super bem, é que muito antes do ESG, porque a gente viu essa ascensão do ESG durante a pandemia, mas na realidade isso é uma coisa antiga. E você pratica isso há muito mais tempo. E eu costumo dizer que a inteligência não tem preconceito de gênero, etnia nem cor. Muito pelo contrário. A inteligência se desenvolve dessa variedade que você traz no dia a dia. Inclusive, quando eu vejo os seus posts, muitas vezes você acha que é o mais feminista dos homens que eu conheço, que gosta de entender das minorias, das diversidades. Então, eu acho que isso realmente é muito a cara da sua liderança. Eu acho que é incrível. Uma outra coisa que eu acho que é legal a gente discutir, eu gosto muito quando a gente faz esses papos, e a gente está falando de mundo digital e nova economia, quais seriam as maiores oportunidades que a gente tem nesse momento? Tem muitas oportunidades, eu queria falar um pouquinho de oportunidades e desafios. Então, o que você enxerga agora como uma das maiores, ou as maiores oportunidades e os maiores desafios desse momento? Vamos pelas oportunidades primeiro, vai dizer, copo meio cheio. Eu acho que, com certeza, é uma fusão entre o mundo físico e o mundo, vamos chamar de digital. Acho que isso não é necessariamente um fenômeno novo, porque, no final das contas, a internet, desde o começo, trouxe muito isso. Só que trouxe isso de uma forma e com hardware, uma experiência, que no começo era muito básica. Mas, se você volta para 96, 94, a possibilidade de ter uma conexão remota com um acervo enorme de informação era algo diferente, era algo que já começava a dizer que a minha vida fica um pouco mais rica por causa desse digital. Eu costumo citar muito um exemplo, tem uma plataforma de ensino que se chama Masterclass nos Estados Unidos. Eu não sou afiliado com ela, mas sou um consumidor muito atento do propósito deles. Ele traz aulas de, por exemplo, Martin Scorsese sobre cinema, Gordon Ramsay sobre culinária. É quase impensável, se você volta 25 anos atrás, ter essa oportunidade. A única oportunidade que você teria era ir lá e fazer com a pessoa. Então, esse fenômeno não é necessariamente novo, mas com as tecnologias, eu digo os grandes treinos tecnológicos, o hardware, a capacidade de computação, a computação em nuvem, tudo isso está apontando para uma fusão ainda maior. Existe o termo metaverso, que hoje talvez esteja tão em alta quanto em baixas em algum momento, porque é um pouco criticado. Mas acho que é uma evolução natural dessa fusão de mundos físicos e digitais que acho que vai abrir, com certeza, uma nova onda de inovação, assim como o Web 2.0 fez no começo desse século. Quando você vê que, efetivamente, a quantidade de usuários e a capacidade, por exemplo, de usar a internet como um médio audiovisual trouxe cambiamentos enormes. E justamente, não pode esquecer o hardware dentro desse fenômeno, que teve, principalmente na mobilidade, um papel muito importante. E, com isso, a criação do que a gente chama hoje de economia criativa, que era algo que, de novo, você volta um pouco atrás, era muito mais difícil de pensar na escala global que a gente está pensando. Então, acho que isso é a grande oportunidade que a gente vem pela frente. E acho que o desafio com isso é a capacidade de atualização e de criação de talento e de educação digital, de alfabetização digital, que vem com isso. Não tanto alfabetização digital no sentido de saber usar a tecnologia, porque hoje acho que, principalmente num país como o Brasil, mas tem outros exemplos na América Latina, você tem uma fluência digital que permeia muitas classes sociais. De novo, tem curiosidade, tem facilidade. Agora, para criar esse conteúdo, para contribuir a esse ecossistema como um todo, você precisa de outros skills, algum deles técnicos. Existe uma carença, alguém chama de um apagão de talento. E, hoje em dia, sinceramente, com a moeda como está, você vê muito talento brasileiro de programadores que trabalham, que vivem no Brasil, mas que estão vendendo o talento deles por fora do país, simplesmente porque uma hora em reais, uma hora em dólares, não se compara. E existe uma demanda muito grande. Então, como a gente consegue não só reter o talento, mas atrair outros talentos para ajudar a fomentar, na América Latina, esse tipo de explosão tecnológica, de conteúdo, acho que é uma oportunidade, desafio. Chama com você melhor, mas é muito real. Esse é o ponto. É, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, porque você consegue contratar gente de qualquer lugar, você consegue ampliar suas equipes, as pessoas conseguem trabalhar de qualquer lugar. No ano passado mesmo, acho que eu fiz palestra de uns cinco países para conseguir fazer na boa, sem problema, é uma oportunidade. Mas, por outro lado, é o desafio de você ter uma concorrência global. Então, a gente já tinha esse problema de talentos e a ampliação é maior, mas a competição também é maior nesse sentido. Então, se a gente fosse falar um pouquinho mais de oportunidades do momento, acho que a gente nunca conseguiu se ampliar tanto, mas também eu vejo uma dificuldade muito grande de acompanhar a mudança. Até a gente que é super, hiper CDF, que está ali acompanhando tudo, a regra muda o tempo todo e acontece alguma coisa diferente. Então, acho que isso volta de novo para aquilo que você falou no começo, o tempo todo lendo. Aliás, aquilo que você falou de livro é o melhor investimento ever, porque você fica oito horas com o autor que colocou lá, talvez, anos da vida dele para extrair o máximo do conhecimento e aí você consegue realmente ampliar pouco a pouco o que você precisa saber para acompanhar essa mudança. E por falar em mudança, você foi na Expo, Expo 2020, que aliás, vamos deixar claro, né, Fede, para todo mundo. Gente, Expo 2020, porque era para ser em 2020, mas ela aconteceu entre outubro de 21 e vai acabar agora no final de março de 2022. Porque com os postos que eu fiz, teve um monte de gente, Fede, que falava assim, nossa, que legal que foi em 2020, né? Falei, não, não, está sendo agora. Está sendo agora, né? Então, aí, uma coisa legal, você foi, inclusive, legal porque você foi em alguns pavilhões de países diferentes dos que eu fui, né? E eu acho que tem muitas lições que a Expo traz. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você para a gente complementar aqui o que a gente viu de incrível, de lições, o que podia ser um pouquinho melhor. E lembrando, gente, que uma Expo Mundial é um evento importantíssimo, né? Porque ela dá oportunidade dos países se posicionarem, fazerem conexões entre si, compartilhar a visão de futuro. Então, é algo bastante importante, é um evento que marca, e vários dos eventos passados marcaram o desenvolvimento de muitas áreas. Então, o que você achou? Eu achei fenomenal. Achei o contexto em si espetacular. Acho que uma das maiores do mundo, da história, no sentido que 191 países estavam representados, a primeira num país árabe, a primeira num país muçulmano, e num momento histórico tão complexo como esse da pandemia, no final das contas, virou uma das pouquíssimas formas de você conseguir viajar pelo mundo ou ter um gosto de alguns países indo num lugar só. Isso acho que é muito interessante. Para mim, a escala foi impressionante. estamos falando de quase 600 campos de futebol, essa era a área ocupada. Me lembrou algumas coisas fundamentais. Primeiro, de quanto o nosso mundo é pequeno ou pode ser pequeno, e tem muitas similaridades. Então, você, do nada, principalmente numa época tão polarizada de divisões, de confines e de muros, você vai lá e consegue aproveitar a riqueza de todos esses países, que estão lá para motivos diferentes. Alguns querem promover o turismo, outros querem promover o nome do país. Tem países tão pequenos que só estar lá no mapa já significa algo. Outros países querem atrair talento. E outros países querem atrair espalhados. E outros países querem atrair investimentos. Então, não existe necessariamente uma fórmula, mas é um evento único. Isso me impactou muito. A coisa que me impactou também é ver que a ideia deles de construir isso em Dubai é de, depois que o evento acaba, porque é um evento de seis meses, é uma infraestrutura enorme, são milhões de dólares investidos para fazer isso acontecer. Uma vez que isso acaba, 80% da infraestrutura que foi criada do nada vai virar um hub digital, uma cidade conectada, autossustentável, com todo o melhor que você tem de tecnologia para criar um ambiente de vida e de trabalho extremamente saudável e inovador. Então, isso acho que foi muito impressionante. Você que gosta de robôs, Marta, eu vi robôs atuando em um ambiente altamente desestruturado. Então, o robô não é uma novidade. Mas é robô, 150 robôs de uma empresa chinesa a serviço dos visitantes. Então, alguns estavam entregando comidas, outros estavam te falando cuidado com você para sem máscara, outros estavam interagindo com as crianças e tudo isso. Eu achei, de novo, por ser um ambiente tão grande, tão desestruturado, me chamou a atenção. Então, não é necessariamente a inovação de ponta, mas é a inovação em escala, que também é algo muito interessante. E depois a gente pode entrar um pouco nos países específicos. Eu estou até curioso de saber, a gente falou um pouquinho quando você estava lá, mas estou um pouco curioso de quais são os teus. Para mim, tem alguns unusual suspects, algum país que me surpreendeu e outros que confirmaram claramente um pouco a imagem deles. Mas me diga um pouco, Marta, eu vou virar a mesa. Qual foi o país que você, com certeza, gostou e te chamou a atenção? Então, o que me surpreendeu é porque foi surpresa mesmo. Uma que eu não conheço, eu procurei visitar os países que eu não conheço também, o Cazaquistão. O melhor show que eu vi de ligar tecnologia e contar uma história sobre visão futura de humanos mais tecnologia foi no pavilhão do Cazaquistão. E aquilo me deixou bastante impactada, porque eu falava, uau, eles traduziram de uma maneira brilhante, inclusive eles fizeram uma dança, eu não sei se você visitou o Cazaquistão, mas eles fizeram uma dança entre um humano e um robô, contando toda essa trajetória. Então, como você falou, alguns países como a Arábia Saudita, a arquitetura, uma das coisas também que me chamou bastante atenção na Expo foi a ligação de arte, tecnologia, quando eu falo arte, é a música, a arquitetura. A gente teve pavilhões como o dos Emirados e era uma flor, a arquitetura é incrível. A gente teve o da Áustria, que já chamava Áustria Make Sense, que já era o que faz sentido, mas também brincava com os sentidos. A gente teve alguns pavilhões que realmente, o da Arábia Saudita tinha um espelho digital incrível na frente, o da Suíça também. Então, esses especialmente, o da República Tcheca, tinha uma estrutura orgânica maravilhosa em volta que captava água do ar para que você no deserto tivesse água, isso eles colocavam nas raízes das plantas. Então, assim, algumas ligações com as extras anteriores, no da República Tcheca, tinha um robô que esteve na abertura, uma réplica, da exposição de Londres no passado. Então, assim, esse diálogo entre passado, presente, futuro, as visões que os países compartilharam. eu sei que você adora storytelling, um cinéfilo que nem eu, assim, de coração. As histórias, as formas como foram contadas pelos países foram, assim, bastante interessantes de analisar, de a gente ver como que você se leva com aquilo. Então, eu adorei essa relação entre presente, passado e futuro, conexões, essa experiência, eu concordo com você, os robôs sociais, porque a gente sabe que um robô em ambiente controlado é fácil, agora interagir com humanos é bastante difícil. Então, alguns, acho que fizeram o que tinham que fazer, sei lá, a Singapura mostrou lá o básico, a Alemanha fez o que a Alemanha faz muito bem, eles são super sérios, um monte de informação, tinha um campus com várias etapas e depois tinha até formatura com estatística. ou seja, é realmente uma experiência incrível que até a gente podia falar para as pessoas, na próxima vai ser no Japão em 2025 e é uma experiência que vale a pena, é uma experiência que vale a pena. Você, fala aí algum que eu não falei, eu sei que você visitou alguns que eu não visitei também, se tem algum que te... A Rússia, a Rússia, você podia falar da Rússia, que a Rússia ela focou no cérebro, em todas as conexões do cérebro, aliás, uma das coisas que você falou a Dubai está deixando um legado e esse legado que está ficando para Dubai e para o mundo, talvez, porque vira universidade e conectividade, está muito alinhado com um dos pilares da Expo que é a sustentabilidade. Ou seja, tudo aquilo que foi construído ali, que foi gasto, não vai ser jogado fora, é sustentável, vai ser reaproveitado para outras situações. E você, fala aí. Com certeza. Olha, eu vou te dizer, eu gostei muito da Espanha, eu fiquei encantado pela narrativa que eles conseguiram construir. Era um país que eu não estava, eu obviamente amo a Espanha, estudei lá, então estava muito curioso, mas me surpreendeu. Me surpreendeu porque é uma experiência em três etapas, uma delas, a inicial, é com uma instalação interativa de LED, onde a passagem das pessoas cria e contribui à beleza da arte interativa. Achei fenomenal porque você entra e você já entra em outro mundo. Depois passa para um vídeo, que é um pedaço de cinema, na tradição que a gente conhece desse cinema, que é dos anos 80 para cá, a Espanha vem fazendo muito bem. Então, de novo, está contando uma parte da história, da cultura, do coração daquele país. E daí você entra em uma outra parte desse pavilhão que era relativamente pequeno, comparado, por exemplo, com a Rússia, comparado com a Alemanha, e você começa a ver uma série de inovações que eles estão trabalhando e, de verdade, parecia de estar no pavilhão da Vale do Silício, parecia de ver tanta qualidade de inovação e tanto investimento nisso que, de verdade, dava uma visão nova de país. Eu fiquei extremamente interessado. Então, acho que é uma forma de chamar investimento, é uma forma de contar o storytelling do país, é uma forma de ser originais e verdadeiros ao mesmo tempo e brincar um pouco com esse, que eu acho que é o desafio de todos os países. Como é que eu protejo o meu passado e honro o meu passado e como é que eu vou trazer esse passado pelo futuro? Por sinal, isso é um tema que é relativamente comum às marcas. Se eu sou um CEO de uma marca que tem mais de 10, 20, 30, 40, em algum caso, 80, marca familiar de 100 anos, como é que eu preservo isso, respeitando isso, potencializando isso e trazer para o futuro? Acho que muitas marcas poderiam se beneficiar em analisar esse tipo de storytelling, porque, em alguns casos, é corajoso, é respeitoso, é inteligente e muda um pouco a tua percepção. Quantas histórias não contadas estão dentro das empresas de todos nós, de uma certa forma, e que seria bonito conseguir trazer um palco maior. Então, isso me chama muito a atenção. A Rússia fez um investimento enorme e apontou justamente nessa questão de o próprio cérebro é a forma do pavilhão deles e, quando você entra, você tem várias experiências. uma daquelas que me marcou muito é uma série de binóculos ou de lentes que te mostravam como um animal, por exemplo, estava vendo o mundo. Como é que um insecto está vendo o mundo? Quais são as diferenças entre vários seres que vivem no planeta? Então, é muito interessante. Estou até curioso de ver, não vi ainda qual foi, nesse momento, tão crítico, como é que o pavilhão russo está sendo visto, visitado. não sei, é um ponto interessante para ver. Mas, com certeza, eu saí de lá com um senso otimista pelo futuro, vendo quanta energia tem em construir coisas e um pouco inspirado da ideia que os próprios Emirados, principalmente Dubai, que fez um pivot. A cidade em si é uma história de inovação e de reinvenção. Eles não tinham o mesmo recurso naturais dos outros Emirados, apontaram no turismo, apontaram no fato geográfico de estar em uma posição boa e flexibilizaram um pouco, até demonstraram que estão mais abertos a ser um ponto de encontro, assim como, talvez, Singapura seja para um outro tipo de geografia, mas estão fazendo uma grande aposta em inovação e inovação país. Então, isso me deixou muito otimista, vamos dizer, sempre de lado. Eu também achei muito interessante isso que você está falando da Rússia, de a gente poder utilizar a tecnologia para ver o que a gente não consegue ver, então, olhos de animais, enxergar cérebro, etc. No pavilhão da Sérvia, a Sérvia tem uma origem de etnia bastante antiga, e eles usaram deepfake para mostrar o homem pré-histórico. Você fazia as expressões e falava, então, você usando a tecnologia você consegue contar uma história muito mais rica nesse processo. Na Itália tinha um holograma conversando com a gente também, que era bastante interessante, então, nesse processo de expo, tem várias lições, que nem você falou, de storytelling, de objetivos, de negócios, e também acho que de experiência do cliente, não só no nível expo, mas no nível de pavilhões, porque quando a gente fala dos pequenininhos, os pequenininhos não tinham pavilhões, muitos países pequenos, eles compartilhavam uma área de exposição. E aí, o que eu via? Que alguns deles, as pessoas que estavam lá, estavam querendo, a Zâmbia, por exemplo, eles queriam te falar tudo, eles queriam te contar tudo, eles estavam super à sua disposição, eles queriam te causar a maior experiência possível dentro das limitações que tinham ali. E tinha outros países que eles não te davam bola. Ó, tá aí, olha se você quiser, se você não quiser também. Então, tem muitas lições que eu acho que dá para trazer de uma experimentação da Expo, né? Bom, então, a gente vai falar mais vezes sobre isso, né, Fede, que a gente é apaixonado, inclusive outros lugares, não só com relação à Expo, mas fica a dica para quem não foi, até o final de março ainda está lá, vale a pena, vale realmente a pena ir experimentar e aproveitar os pavilhões todos. Para a gente, encaminhando um pouquinho para o final, eu sei que você é um leitor, assim, voraz, eu queria que você indicasse, independente da nova economia, do mundo digital, um livro que é indispensável para que qualquer pessoa leia para abrir a mente. Você fala, não, se você ler esse livro, ele vai fazer diferença na sua vida. Abrir a mente, abrir a mente. Bom, existe hoje, hoje em dia, uma ampla literatura sobre o renascimento dos psiquedéricos. Então, se você vai para abrir a mente, isso aí, acho que seria um bom lugar. Mas, começando mais nas leituras que eu estou fazendo hoje, eu acho que tem dois autores muito importantes. Um, com certeza, é extremamente famoso, é o Harari. Eu acho que a leitura dele, principalmente, vinte e umas leções para o século XXI, continua a me surpreender, porque você volta... Eu não sou um bom leitor, por sinal, Marta, eu sou um excelente rei leitor. Primeira passagem, eu só vou e marco o território. Depois vou e volto, e volto, e volto, e cada vez mais fico com poucos livros, mas muito bons. Então, as vinte e umas leções, com certeza, por sinal, olha, eu acho que está lá, está lá em cima esse livro. Amarelinho, esse livro. E o outro que eu gosto muito, que por coincidência está aí embaixo, é o Començo da Infinidade, o Beginning of Infinity. É um livro do David Delch. E eu não te vou dar muitos spoilers, é um livro bastante denso, mas para você falar como é que abre a mente, esse livro é fundamental para mim, uma das teorias base desse livro é a história da humanidade, aliás, do progresso humano, é a história construída buscando melhores explicações. O ser humano avança buscando melhores explicações. Nossa, que legal. E isso se aplica em muitas coisas. E acho que ele vai, não é só um livro que fala de filosofia, porém, ele é um cientista, então mistura muitos assuntos, não é uma leitura leve, mas é uma leitura que tem, de novo, um pouco como o Arari, para mim estão na mesma liga, um é mais famoso que o outro, mas esses livros abrem a mente. Eu recomendo, eu não sei como foi traduzido em italiano esse do Deutsch, a gente pode até buscar depois por nos links, mas é o começo da The Beginning of Infinity, um conceito muito interessante. a gente procura e coloca aqui, mas veja que interessante, que a gente gosta de storytelling e tem uma teoria linguística que o que separa na realidade o ser humano dos outros animais e por que a gente evoluiu é a nossa capacidade de contar histórias. Então, contar histórias é você ir para um grau de abstração, de imaginação e a gente, quando você fala, eu não li esse livro ainda, vou ler com certeza, quando você fala que a gente evolui buscando melhores explicações, faz todo sentido com a ligação da teoria que o storytelling é o que faz a gente evoluir, é o que faz a gente se separar dos outros animais. E sabe... Fala, fala. Não, só um gancho rápido, a questão interessante é que nos primeiros capítulos ele te diz uma coisa interessante, claramente, a história da humanidade começou com teorias que eram, assim, um pouco chutes e algumas coisas, se você base a explicação por que chove, por que a deusa do... Começa com mitologia. Depois vem uma... Principalmente no âmbito religioso, um conhecimento mais institucional. Então, a Terra é o centro do universo. E depois vem o empiricismo que fala, vamos observar os fenômenos e vamos entender se isso é verdade. E o bom do empiricismo é, pelo menos, eu vou questionar o autoritarismo de coisas que falam. E assim, e chega. Então, uma primeira porta para esse conhecimento. Depois tem uma superação, que é, efetivamente, o nosso conhecimento humano é feito por conjeturas. Porque, se a gente sabe, ou acho que sabe, tantas coisas hoje sobre o universo, é porque a gente está fazendo inferências, não é a experiência humana. ninguém foi necessariamente até o final do universo, voltou e contou, olha, eu vi isso, vi aquilo. Então, ele fala desse papel que tem a ver, acho, com o storytelling, encontrar melhores e mais certeiras explicações, embora não tenha a experiência real daquilo. Então, um nível de abstração que é fenomenal, se você pensa. A gente pode criticar o ser humano por muitas coisas, porém, esse aí é um superpoder. É um superpoder, eu concordo com você. Talvez um dos maiores poderes que a gente tem, um dos maiores superpoderes para o futuro. E, por falar nisso, para a gente encerrar, sua visão de futuro, pensando que a gente está cada vez mais digital, cada vez mais acelerado, tem uma preocupação bastante grande no mercado, na sociedade, em relação à junção do ser humano com os seres digitais, a questão da saúde mental, etc. Então, a sua visão de futuro. Eu sou daquela escola que diz que a gente precisa construir o futuro que você quer. Chama isso de protopia, chama do que você quer. Eu acho que, ao mesmo tempo, eu não tenho uma visão tão poliânica de deixar o lar que vai acontecer. Não tenho distópica que estamos construindo o próximo Frankenstein, que vai. Porque eu acho que, de verdade, não é assim. Nós temos um papel. As nossas sociedades são mais democráticas no sentido de poder votar, poder dizer sim e não às tecnologias. Podemos rejeitar. No final das contas, não é uma linha reta. Nunca é. Senão, o vinil não estaria aqui. E o vinil é tão presente em nossas vidas que a rádio está voltando por forma de podcasts. dizer tudo isso. Então, eu acho que é superimportante o trabalho que todos nós fazemos de influência, obviamente, das grandes multinacionais que trabalham em inovação, dos governos que regulamentam esse tipo de inovação e o nosso dia a dia. No final das contas, a gente estava falando de metaverso. É muito fácil imaginar um futuro com todo mundo com os óculos. Raramente isso aconteceu. eu e você falamos de Blade Runner, falamos de Matrix, falamos de tudo isso. Raramente essas distopias são aquelas que no final alimentaram de verdade a nossa sociedade. Claro, digo isso sem descartar os problemas de saúde mental que você estava falando, a desconexão que algumas pessoas podem sentir em um mundo que cada vez mais é muito barulhento, onde você do nada vem atacado por sei lá o quê. Então, existem aspectos, de novo, não é fácil dizer vai para lá, vai para cá. Eu acredito que vou criar o meu otimismo trabalhando com empresas que têm propósitos, com empresas que são do bem, vamos chamar, que têm efetivamente não só um PowerPoint falando que queremos contribuir à evolução, mas querem fazer. Eu acho que todos os eventos durante a pandemia principalmente, que foram grandes eventos sociais que polarizaram a sociedade, você vê algumas empresas, cada dia mais empresas, cada dia mais private equity, cada dia mais investimentos que vai no sentido de queremos fazer o bem, queremos proteger a parte da sociedade mais vulnerável, queremos fomentar discursos mais democráticos. Então, eu tenho, chama essa agenda de ISG, ou chama como você quer chamar, mas eu tenho fundamentalmente uma esperança, vamos dizer, é um otimismo, é uma curiosidade para o mundo que podemos construir, junto com a tecnologia, claramente. Eu concordo com você, a gente que constrói, e eu gosto muito de uma frase do Taleb, que é outro autor incrível, que ele fala assim, que nenhuma sociedade é melhor do que a forma que ela trata os seus seres menos favorecidos, os indivíduos menos favorecidos, e a gente pode criar isso. E tem um outro maravilhoso, que é o Humberto Eco, ele tem um livro dos anos 90 que chama Integrados e Apocalípticos, que na realidade ele fala que toda época tem os caras que vão dizer que tudo está acabando, que está tudo ruim, e os caras que dizem que a tecnologia resolve tudo. E que na realidade o que acontece, a experiência mostra isso que você falou, que é o caminho do meio, que a gente vai construindo com todas as contribuições esse caminho do meio, que a gente consiga construir esses futuros melhores então, né, Fede? Então, querido, foi um prazer gigante conversar com você, cada vez que eu converso com você me encanto mais, aprendo mais, fico com vontade de ler mais, sempre tem uma referência nova para ler, e a gente com certeza... Desculpa, viu? Não, não. Culpa é minha. Tudo de bom. A culpa é minha. Uma culpa maravilhosa. E eu tenho certeza que nós teremos aqui outros momentos para a gente continuar esse papo com novas vertentes. Então, super obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui e até o próximo Digitalks Now, Mundo Digital e Nova Economy. New Economy. Muito obrigado, Marta. Que prazer. Graças. Obrigada. 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 Obrigada.